A JTSD de Estreja realizou o seu jantar de Natal. No dia 17 de dezembro, no Hotel Eurosol, em Estreja, com mais de 30 convidados. Para Joel Pereira, presidente da JTSD, a palavra de ordem é essencialmente o convívio entre todos e o reforço e apoio entre as pessoas da mesma cor política. Estamos aqui cerca de 30 pessoas e o que queremos é essencialmente convívio, não vamos estar aqui com grandes discursos, é essencialmente estar a conviver e o apoio entre as pessoas da mesma cor política. Para Diamantino Sabina, presidente da PSD de Estreja, a sua presença está inerente ao seu cargo no partido. Não obstante o fato de ter sido convidado, adianta mesmo que pessoalmente gosta muito do Natal e adora passar estes momentos com pessoas amigas. É sempre muito bom confraternizar e nesta altura, que é uma altura que deixando as políticas partidárias de parte, deixando ser juventude ou ser conselhia sénior, juntar-nos todos e celebrar esta época. Não obstante a crise, que é uma pena efetivamente esta fase por que passamos, juntar-nos todos, abraçar-nos fraternamente e celebrar esta época tão bonita que é o Natal. Eu pessoalmente gosto muito do Natal e gosto muito de ir a passar com amigos e pessoas que conheço e quem respeito e gosto de que me respeitem também. Antes do jantar, foi aprovado o Plano de Atividades para 2012, com muitas ações durante os próximos 12 meses. Tchau! 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 Tchau!